Oi, minha gente do YouTube! Tudo bem com você? Você é sua, hein, rapaz? Rapaz! Aff, Maria, amor! Que susto! Minha gente do céu, eu aqui toda empolgada falando com você, já me foi um susto desse. Eu sempre cheguei em café, por isso que eu cheguei. Tá vendo, minha gente? Ah, mas que susto! E cadê a dieta, hein, minha gente? Pergunta aí aí, cadê as dietas dele? Eu perguntei se é pão integral ali, e a integral é essa coisa que eu quero. É pão doce mesmo, cheio de coco em cima. Não quero ver, eu sou, eu sou tudo na dieta. Mas, rapaz, todo fit. Deixa eu mostrar aqui, ó, o pessoal que foi que eu comprei agora na padaria, minha gente. Eu fui na padaria, comprei, ó, não sei, me deu uma fome. Teu dedo não tá na câmera, não? Não. Eu, ó, me deu uma fome desesperadora, minha gente. É que eu já nem fui pro CrossFit, viu? Aí lá na padaria, comprei, ó, pão carteira e pão doce. Comenta aí como é que chama esse pão aí na cidade de vocês. Porque às vezes muda, né, de uma região pra outra. Mãe, até pão curulô, eu tomo esse pão. Não, eu tomo esse pão. Mãe, eu sei que eu vou ter que morder e comer esse, né, que eu tenho a boca. E o queijinho de manteiga, cadê? Eita, esqueci de o queijo. Queijinho de manteiga aí com esse pão. Uma boquinha pra Javi. Pra mim mesmo não. Um negócio cheio de açúcar desse. Minha gente, ele não como não. Mas eu como, eu trouxe ó, três. Vixe, Maria. Eu, Marina e Lucas. Vamos pra casa. Eu trouxe pra ele não, porque ele não gosta. Exato. Aí trouxe um bolinho que ele ama. Macaxeira, minha gente. Bolo de macaxeira. Eu sei que ele ama um bolinho de macaxeira. Comenta aí se você... Na verdade, comenta aí qual o sabor preferido do seu bolo. Comenta aí, minha gente. Cadê a tabela nutricional desse negócio aqui? Não, tem não. Aqui é like, sim. É macaxeira natural. Like, sim. É macaxeira natural. Raiz da terra. Macaxeira natural. E trouxe dois e alguns de tendência, minha gente. Que Marina e Lucas, vocês vão me metá-los morrer de rir de mim. E agora vai guardar um cafezinho ali pra gente, vai. Que pra gente vai ser um cafezinho. Jabé é o rei do café, minha gente. Ele que fez o café, já tá pronto. E eu tô com fome. Menin, deixa eu contar pra vocês. Porque o povo tava perguntando. Hoje é dia... Hoje é dia 14. Aí o povo tava... Sam, tu ganhou o quê? De presente do dia dos namorados. Minha gente, eu não esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar agora. Ó. Vou mostrar junto com ele. Cadê? Cadê a mão? Antes tu tá o café? Você tá o café? É, mostrar o presente do dia dos namorados. Olha, minha gente. Chega. Eita, aliança de ouro. Minha gente, vocês lembram que minha aliança era de prata, né? Deixa eu focar na minha. Sou um cavaleiro, rapaz. É, tá vendo, minha gente? Pediu minha mulher em casamento de novo. E ele pediu mesmo, minha gente. Ele me pediu em casamento de novo. Olha que coisa linda, gente. Com uma pedrinha, olha. Isso é uma cerimônia, pessoal. Uma cerimônia. Diga aí, minha gente. Ele tá perguntando se vocês querem uma nova cerimônia. Uma cerimônia de casamento. De Sam e Joab. Renovando seus votos. Porque a gente completou o dia 12. Além de ser dia dos namorados. A gente também completa aniversário de namoro. Faz oito anos que a gente tá junto ao todo. Porque a gente começou o namorado no dia dos namorados. Então. Aí a gente completou oito anos. Eu ganhei uma aliança nova. Olha. Com o pão integral dele, minha gente. E ganhei também, olha. Uma rosa natural. Olha. Que coisa linda, gente. Eu amo ganhar rosas. Diga aí, se vocês também gostam. Deixa eu dizer a vocês. Aí a Marina disse assim. Mamãe, eu queria casar com o papai pra ganhar rosas. Minha gente, tô marindo engraçada. As mulheres, você casa quando crescer. Só queira um marido que dê rosas e presentes. Como o papai dá pra mamãe também. Não é não, minha gente? E aí, cadê Marina e Lucas? Que eu sei que o povo vai perguntar. Cadê Marina e Lucas? Tô na escola. Graças a Deus. Tô na escola, minha gente. Porque a gente também precisa de uma folgazinha. Deixa eu mostrar pra vocês também o presente que eu comprei pra mim. Esse foi o que eu comprei pra mim. Olha. Vou mostrar, minha gente. Eu realizei um sonho. Um sonho. Eu comprei nesse presente. Era pra ficar pronto em 30 dias. Passou 40 dias pra ficar pronto. Mas ficou pronto. Foi 60, não foi amor? Dois meses. Dois meses, minha gente. Vou abrir aqui meu guardião. Minha gente, meu guarda-roupa. Meus perfumes de jovem. Tudo junto aqui, misturado. Olha aqui, minha gente. Realizei um sonho. Era meu sonho mandar fazer um desse. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eita, minha gente. Gravar e abrir. Não é os 100 reais, minha gente. 100 reais eu boto aqui porque energia é boa. Energia do dinheiro. Olha isso. Olha isso, minha gente. Que coisa linda. Olha, gente. Meu sonho era ter um colar em ouro com um pingente de chave. Em formato de chave. Então, gente. Agora eu consegui o meu tão sonhado colar, minha gente. Diga aí se vocês gostaram. Esse aqui foi um presente que eu me dei mesmo. Olha, é ouro com pedrinha de... Amor, essa pedrinha é zirconha ou svarovski? Svarovski. Svarovski, minha gente. Olha. Ai, meu Deus. Foca e desfoca. É porque aqui tá meio escuro e as pedras brilham muito. Então, gente. Realizei meu sonho. Isso é um sonho que eu tenho há muitos anos. Que eu tinha de fazer um colar. De mandar fazer por encomenda. Do jeito que eu queria. Do jeito que eu imaginava. É um colarzinho de ouro com esse pingente em formato de chave. E com as pedrinhas brilhantes. E realizei meu sonho, minha gente. E é isso. Agora eu vou comer. Que eu tô morrendo de fome. Hoje o jovem já tá comendo. Hoje a... Que hora é essa? Deixa eu mostrar o povo. Que o povo ama ver meu reloginho aqui da cozinha. Não sei por quê. Olha aí. Três e trinta e cinco. Daqui a pouco dá a hora de pegar a lucas na escola. E aí, irmão. É bom o bolo de macaxeira nessa padaria? É bom. Porque, gente. É uma padaria nova. Que abriu aqui pertinho de casa. Aí o bolo de macaxeira ainda não tinha aprovado, não. Mas o jovem já disse que está aprovado. Já comi melhor isso. Mas isso é bom. Aí, minha gente. Tá focando a nós, hein? Tá. Aí, minha gente. Eu queria dizer a vocês. Hoje vai ter a apresentação. Novamente. Da ginástica da Marina. E vai ser lá no Parta Shopping, né? Então, eu vou gravar, claro. Pra vocês assistirem a apresentação dela também lá no Shopping. Aí, hoje, Joab e Lucas não vão. Porque... Peraí. Deixa eu tomar um golinho de café. Porque eu amo. Eita, tá cheio. Hoje, a gente... Eu e o Lucas está de fogo dessas meninas. Como é a história? Eu e o Lucas está de fogo dessas meninas hoje. Hoje é só os caras em casa. O que vocês acham, pessoal, disso? Fazer uma tremenda mamadeira pra ele. Que ele vai ficar no ponto de dormir. No ponto de dormir vai ficar. Eita. É, amor. Começou a chover. Quando ele chove, chove. Aí, ele dizia o quê? Meu irmão, pô, pô, pô. Que vocês vão ficar em casa porque... Aí, tu respondeu por quê, não foi? Ele respondeu, minha gente. Por quê? Pra afogar. Pra afogar da gente. Como se eu e Marina desse trabalho. Comenta aí, minha gente. Vocês acham que a gente dá trabalho? Ou será o contrário? Ou será o contrário? Como não? Fiquei conversando. Vixe, minha gente. Eu vou comer porque, ó. Ele já tá aqui quase na metade do bolo, ó. Ó. Mas deixa eu contar ao povo. Aí... Tá vendo, minha gente? Tá dizendo que foi vocês que botaram o olho no bolo dele. Um pedaço do bolo dele caiu no chão. Então, vou dar o pessoal. E aí, minha gente. Vocês querem bolo de macaxeira? Natural. Natural, como eu disse. Eita. Olha, Joby. Por isso que o povo ama meus vlogs. Olha, mano se inscrito aqui do canal. Já comentou muito que ama assistir meus vlogs. São os melhores vlogs do YouTube. Porque é muito natural. Aqui é 100% real. É tudo natural. É tudo natural. Igual a macaxeira natural. Blog de macaxeira natural. Enfim, minha gente. Por quê? Porque eu não fico querendo passar uma coisa que não existe. Tudo muito perfeito. Aí eu mostro a realidade, minha gente. A realidade da gente estar aqui do dia a dia é essa mesmo. E quando eu erro, eu fico errado mesmo. Porque eu não quero fazer nada perfeito. Porque eu não sou perfeita. Nem quero ser perfeita. Porque quem quer ser perfeita e mais, minha gente, sofre, viu? Então, pronto. Vamos embora comer. Porque ele já tá ali, ó, danado. Fica conversando aí. E eu só conversando. Não é porque eu gosto de conversar com os meus inscritos. Que eles gostam de me assistir e ficar vendo os babados da gente. Eita, pessoal. Então, é isso que eu tava ensinando pra vocês. Seis e voltando de novo a conversa. Olha, como eu gravo assim direto, eu me perco às vezes. Porque eu não faço roteiro, não. Eu vou gravando natural o que tá acontecendo. Então, a apresentação de Marina hoje vai ser às seis e meia lá no shopping. Então, eu já mandei ela. Convidei a gente, papai. Vamos assistir, minha gente. Todo mundo assistir. Mas se eles não for assistir lá pessoalmente, eles vão assistir no próximo vlog, viu? Assistam. Já tá aí no canal o vlog da apresentação da Marina. Que, com certeza, quando vocês estão assistindo aqui, o outro já tá sendo postado também. Aí, enfim, minha gente. Se não tiver, procura que vai tá. Vai tá. Em algum momento vai tá. É... Seis e meia vai ser a apresentação dela. Eu vou gravar tudo. Vou postar aqui pra vocês. Só vai eu e a Marina. Vamos nos divertir depois da apresentação dela, claro. E é isso. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. Vem fazer parte da minha família. Deixa um super like. Compartilha também esse vlog. E o cheiro. Até os próximos vídeos. E tá chovendo. E mande cheiro pro povo. Cheiro. Obrigado.